Apoio Edifier. Apaixonados por som. Ai, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Vem, vem, vem. Ai, um pouquinho mais pra cá. Vem. Ai, 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 ai. Ai, eu vou te picar, eu vou te chupa. Ai, eu vou te picar, eu vou te picar, eu vou te picar. Ai, eu vou te picar. Não. Ai, vem pra cá. Vem, 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 vem. Boris! Levanta, Boris! Não vai levantar. Eu vou ficar empurrado. Levanta logo. É, brodagem. É, brodagem aqui. Eu aqui no meu skate. Eu mando bem, mando bem, mando muito bem. Ninguém me alcança. Ninguém me alcança. Ei, tá chegando alguém? Ei, bike não vale. Ô, moço da bike. 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 Eu vou te morder, moço da bike. Moço da bike. Ei, moço da bike. Eu tô aqui do lado. Passei. Passei. Não passei? Não. Blau Planet. Tô, Blau Planet. Cocô Miau! Como eu sou um cachorro de musicais, minha fana de oraca, papaya, pediu que eu fizesse todos os dias os meus aquecimentos vocais regrados para melhor desempenho nos musicais em que eu faço. Ha, ha, ha. Ei. Ei, ei. Ô. bê, olha! Jô, bö, tremendously. Chê ST. Vamo, bö. Fá, bê, tê. lilhão Fá, bê. Fá, bê, tê. Cês,уем, bananas Lê pacu! Lê pacu, lê pacu, equilibrê, equilibrê, cochilê, cochilê. Isso. Isso, calma, respira. Articulação, vamos lá. Isso, parabéns. Agora, dois tigres tristes. Oh, eu tô por aqui. Ah, que gostoso passear por aqui. Aqui é uma delícia. Que porra de calçada é essa? Ah, é coisa da prefeitura. Minhoni, é você, minha filha. Vem mais perto, não te enxergo. Deixa, olha só, é você mesmo, como tá grande. Os cabelos cresceram. Olha bem aqui, menina, com quanto tempo. Ainda era grifinória, é? Papai? Ai, papai, eu sempre quis te conhecer, papai. Ai, papai, você é tão bonito, papai. E você é minha cara, papai. Olha só como você é bonito, papai. Ele não é seu pai, não. Não? Não? Ele parece comigo. Sem certeza? Olha, olha bem nos olhos dele. Chegou o meu humano, me chamou de passarinho. Passarinho é o cara. Meu nome é papagaio e vai. Vai periquita, mete sua calopincita e vai. Vai periquita, mete sua calopincita e vai. Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Oi, me dá um ursinho? Ai, eu adoro ser humano de muito coração. Mas olha aqui. Ai, agora eu vou passar uma doenchinha, uma doenchinha. Ela não vai perceber as doenchinhas que eu vou passar. Eu vou morder e vou passar, eu vou passar uma letospirose. Eu vou passar uma letospirose e ela não vai perceber. É só ela, oh, letospirose. Claudio, tem muito ser humano aqui, hein? Então é cuidado, hein? Junto, junto, Claudio, junto. Sai cara, é pra cara, é pra cara, é pra cara. Everybody better go for a party! Ai, eu ri do lado. Meu ônibus. Ai, eu não, ônibus. Vai, vira pra direita, esquerda. Esquerda, esquerda, ele é burra. Esquerda, não, não abre a porta. Esquerda, isso, esquerda, esquerda, continua. Não é pra girar. Esquerda, não é pra girar. Esquerda, mais esquerda, mais esquerda, mais esquerda. Chegou o meu humano, me chamou de passarinho, passarinho ao c****. O meu nome é papagaí. Vai! Papagaí, pux, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ai minha puta. Põe a ponta, tá? Ai meu Deus, meu Deus. Mas era só comprar um uísca, mãe? Que demora! Eu tô com fome. Oba, oba, blubá, oba, papel! É, Deus quando me fez. Colocou tanta beleza, mas tanta beleza que foi demitido por desvio de material. Oxe, é só eu, eu conseguir trocar as ações. É só eu conseguir soltar as ações e repomar ali pro senhor. E já tá pronto de passar isso. Eu vou, eu acho que ele tá, ele tá achando que eu tô cobrando a cara. É, o Infinito! E ele é? Os meninos estão indo, dê um beijo. Volta aqui menino, dê um beijo na vó, dê um beijo. Eita, eita, coisa boa, pronto. Pronto, pode ir, agora cê pode ir. Vá menino, chega de beijo menino. FIGARO, 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 FIGARO FIGARO no bumbum. Toma. Judeu e coreano. Mineiro ou judeu coreano. O que que cê é? Eu sou coreano. Sai. Então vai ser judeu. Judeu. Satanás um gato. Satanás um gato. Satanás um gato. Satanás. Outro gato. Agora só existe uma pergunta. Quem fez isso? Quem comeu a minha chinela? Não fui eu. Foi você Isabela que comeu a chinela? Não fui eu. Foi você Rafael? Quem foi que fez isso aqui? Eu quero agora. Ei, foi você que fez isso? Foi Isabela? Não fui eu mamãe, não fui eu. Você? Não. O chinelo de gatinho da mamãe? Eu adorava esse chinelo em você. Foi você por acaso, Rafael? Não, não fui eu. Me fala quem foi que fez aquilo? Não sei. Hein? Não vi. Foi o cachorro da Simone? Olha aqui, gente. Não, foi. Foi o cachorro da Simone. Outro pé do chinelo tá aqui. Não foi o cachorro da Simone, Isabela. Agora quem fez? Não fui eu, Paçoca. Você viu quem foi que fez? Quem fez, Paçoca? Foi o Rafael. Foi o Paçoca. Foi o Paçoca. Foi ele? O Paçoca, foi o Paçoca. Misericórdia. Boris, levanta, Boris. Não vai levantar. Eu vou ficar empurrado. Levanta. Vem aqui, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem um pouquinho mais pra cá. Vem, vem, vem. Eu te brinco. Eu te brinco. Eu quero te chupar. Eu quero te chupar. Vem, vem, vem. Eu vou te chupar. Um pouquinho só. 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 Deixe só chegar lá daqui que eu tô conseguindo chorar, mas se colocar um dos treinadores tu aqui já fomos. Le par-cour. Le par-cour. Le par-cour. Equilibré. 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 Cochilé. 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 É PROTAGEMAY, Elezinho aqui no meu skate, Patchigo... É правда, Bernarding. Élish aqui no meu skate, eu mando muitoР Ninguém alcansa, Ninguém me upcança, ninguém alcança Aqui no meu skate, eu... effecta Bailey, vãohar porque não pode,felito pegue Vai pra algumas hafly, eu vou te ouvir Vai pra algumas hafly estrangeiras. Vai pra alguma hafly, uma hafly, vai pra alguma hafly, porte O cara que me almoçou Eu moro aqui, Cláudio Vamos, vamos, junto, Cláudio Juntos, junto, junto, Juntos, Cláudio É, Mione, é você, minha filha Oh, vem mais perto Não te enxergo Olha, zoe você mesma, como tá grande Os cabelos cresceram Olha, menina, que menina O rato, oi, 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 oi O rato, oi, oi, oi Isso! Parabéns! Agora, dois tigres tristes. Vai, lumbicita, mostra sua calopsita! Vai, periquita, mostra sua calopsita! Vai, periquita, mostra sua calopsita! E vai, periquita, mostra sua calopsita!